A Xuxa é outra, gente. Quando ela fala, eu quero falar hoje. Não, eu não quero falar, não tô afim. Ela não vai falar. Ela é maravilhosa. Também não tem o que falar dela. Mas eu acho que a produção... Eu vou aproveitar esse momento pra agradecer a Xuxa. Que foi incrível, também me mandou mensagens. Fez lá também. Ela é maravilhosa. Ela é incrível, foi maravilhosa comigo. Obrigada, Xuxa.